Eduardo Costa acaba assumindo que ficou com ciúmes de Leonardo e Gustavo Lima Vou mostrar o vídeo completo pra vocês lá da vinheta Aô, trem bonito, bom, eu sou o Mirbento, vocês daqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixando ele dando like aí, rapaz Vamos deixar 3 mil likes neste vídeo, vamos contra o sistema do YouTube, rapaz Vocês sabem que o YouTube sempre pedem pra gente pagar pra divulgar nossos vídeos Só que com like vocês já ajudam o nosso vídeo a ser divulgado pra outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho Então ajuda a gente aí com like O comentário é muito importante, comenta aí o que você achou sobre Eduardo Costa, Leonardo e Gustavo Lima pra mim Tinha que ter uma live dos três, pronto, acabou Se inscreve no canal aí também, rapaz Vamos atingir aí 900 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram Hoje eu vou dar um spoiler de hoje, já que hoje vai ter três vídeos aqui no canal, tá? A programação já tá formada, então fique atento aí no canal Que vai sair três vídeo, é uma pancada pra vocês Bom, turma, vocês viram que o Eduardo Costa acabou fazendo uma live surpresa no Instagram Inclusive eu mostrei aqui pra vocês Onde ele falou que ele não ficou chateado, ele não ficou com ciúmes Só que na opinião dele, ele só não faria com outro artista Só que naquela live ali no Instagram, o Eduardo Costa não assumiu que ficou com ciúmes Como eu falei pra vocês no vídeo, qualquer um ficaria chateado Qualquer um ficaria com ciúmes Imagina eu tô no canal aqui com a Juliana E aí eu sou trocado por outra pessoa Pô, calma aí, né, velho? Você tá em algum lugar, em alguma dupla E aí você é trocado por outro cara É igual ele falou no vídeo É como se fosse o Projeto Amigos, que é Zezé, Chitão e Leonardo Aí sai o Leonardo e o Eduardo Costa Em entrevista ao amigo Fábio do canal Segunda Voz e Cia Inclusive vai lá acompanhar o canal dele Ele fala bastante sobre a música sertaneja Principalmente os cantores antigos Ele sempre faz algumas entrevistas muito massas Algumas análises muito interessantes Eu vou colocar o link do Fábio, professor Aqui embaixo a gente já fez uma entrevista junto lá no canal Quando a gente foi pra Goiânia Inclusive forte abraço pro Fábio aí E aí o Eduardo Costa Ele acabou fazendo uma chamada de vídeo lá com o Fábio E acabou desabafando Falando que ficou com ciúmes Sim, de Gustavo Lima e Leonardo Vou mostrar o vídeo completo pra vocês Confere aí É ciúmes porque é um sentimento que eu não gosto de sentir Mas você gostaria de ver um cara comendo sua esposa? Deu-me livre Sangue e fogo Então é mais ou menos isso Imagina um projeto que eu idealizei Esse projeto foi idealizado pra cantar eu e o Leonardo Então Se as pessoas enxergarem com ciúme Eu posso te falar que Tenho ciúme sim Então você tem ciúme Um puta ciúme Porque você imagina um projeto que eu idealizei a minha vida inteira Eu montei ele Eu deitava na minha cama Eu sonhava O que a gente tinha que cantar Você imagina eu virando noites e noites Produzindo, fazendo os arranjos Você imagina Então Você acha que Que isso é Que eu vou acordar amanhã e vou falar Oh que legal Estão comendo a minha esposa Que lindo Imagina Então 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 foi um sentimento Um sentimento mesmo Isso Porque você é um cara Apesar que você é um cara assim Você é um cara muito sentimental, né Eduardo? Você é um cara sentimental Você tá doido Eu sou um cara, Fábio Extremamente É Cristão Extremamente É É Que tem os meus princípios Os meus valores Não tô falando que outras pessoas não têm Mas eu acho que O projeto Amigos É Zezé de Carmargo Luciano Chitãozinho e Chororó E Leonardo Claro Que é sim Ou é eles Ou não é ninguém O projeto Cabaré É Eduardo Costa E Leonardo E o meu ciúme Não é Pelo Leonardo Porque o Leonardo Ele já cantou com um monte de gente Antes de cantar comigo, gente Ele já cantou lá nos amigos Puta que pariu Ele já cantou com um N pessoas Já É o projeto É o nome É a marca É só isso Então Eu não tenho ciúmes Do Leonardo Ah tá Então se você visse O Leonardo Cantando com outra pessoa Em vez de que não estivesse Com o projeto Cabaré Tudo bem Beleza Com outro nome É Leonardo E Daniel Na casa da Maria Machadão Tá tudo bem pra mim Então Leonardo E Daniel Na zona Eu ia adorar Inclusive eu ia pedir pra participar Agora Cabaré Não Entende? Ô Eduardo Você tem ciúmes do seu canal? Segunda voz e cia? Você quer que eu continue? Meu Deus do céu Aqui só entra quem eu quero E quem eu gosto E quem eu E quem eu admiro Entendeu? É mais ou menos isso É E o projeto Cabaré Ele não é meu Ele não é do Leonardo Ele é do povo Entendeu? E assim Hoje Eu não vou mentir pra você Que hoje Hoje É Assim Eu 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 não tenho vontade De fazer Cabaré não Hoje Hoje Não tô falando que não faço Nunca mais Mas hoje No atual momento Eu não sinto Desejo Vontade É Não Não tenho vontade hoje Pode ser que amanhã Eu mude de ideia Eu acho que Nós somos pessoas Que temos que Que E não temos que falar Nunca mais pra nada Porque Isso é uma palavra muito forte Eu acho que a gente tem que ter A cabeça no lugar E pensar que amanhã as coisas mudam As pessoas mudam É Eu já mudei tanta coisa na minha vida E pretendo mudar muito mais Então Mas hoje No atual momento Eu não tenho vontade Nenhuma Nem de fazer parte de nada Que envolva o nome Cabaré Eduardo Costa Hoje Nem se o Leonardo Nem se o Leonardo De repente o Leonardo Quisesse fazer o projeto com você Você não E aí turma O que vocês acham? Comenta aí abaixo A opinião de vocês Deixa o dedo no like Como eu falei Já na minha opinião Eduardo Costa Tá certo Em ficar chateado com o Leonardo Você tá numa live Beleza Cachaça Cabaré é uma coisa Projeto Cabaré é outra Não Tudo surgiu do projeto Cabaré Do Leonardo e do Eduardo Costa Calma aí Pera aí Eu não tô defendendo ninguém não O certo é o certo Eduardo Costa tá certo Qualquer um ficaria chateado Qualquer um ficaria enciumado Mas Por que chama Raiz sai a rodada Lógico Gosto bastante de Raiz sai a rodada Agora na live 3 Por que não coloca o Eduardo Costa Pô Sacanagem né É umas coisas Que não precisa Aí lá na live do Leonardo com o Gustavo Nimos Cara não queria nem citar o nome Do Eduardo Costa Pô Qualquer um ficaria chateado Qualquer um ficaria enciumado Mas enfim O que vocês acham Comenta aí abaixo Deixe o dedo no like Se inscreve no canal Tchau obrigado Ó Já falei pra vocês rapaz Tem mais dois vídeos É uma pancada Hoje nessa sexta-feira Confere aí no canal Tchau obrigado Aperta no botãozinho vermelho Fum Aperta no botãozinho vermelho Tchau